Já faz algumas semanas desde que a empresa do Blackpink pegou todo mundo de surpresa ao divulgar para o mundo inteiro um teaser sobre o solo da Rosé. Desde então, a YD tem guardado a data do debut solo dela em 4 chaves. E a gente segue com as teorias, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Leandro na sua área para mais um vídeo aqui no canal sobre o Blackpink. E se você é novo por aqui, aproveita para você se inscrever no canal e receber novos vídeos sobre o Blackpink. Ah, e me siga lá no Instagram para se manter informado sobre o que acontece no canal. No vídeo de hoje, eu vou te contar 5 coisas intrigantes sobre o teaser Comensun da Rosé. E você vai se chocar com o que vem a seguir. Então senta aí e fica ligadinho no vídeo. O teaser Comensun que anuncia o tão aguardado debut da Rosé possui apenas 33 segundos, mas ele é cheio de detalhes intrigantes que acabam chocando os fãs, assim que a gente percebe melhor esses detalhes. Talvez você tenha percebido que a Rosé está sentada sozinha na mesa jantando. Logo do lado, possui uma taça com vinho vermelho. Essa taça pode representar muito bem o stage name da Rosé, fazendo uma clara referência a ela, já que Rosé é bem similar às rosas. Além disso, existem outras 3 taças no fundo do cenário. Todas essas taças estão vazias, sem vinhos. Essas taças podem ser uma clara referência às outras membros do Blackpink, e isso indicaria que as meninas estariam observando e cuidando da Rosé de certa forma. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Enfim, no total, na cena aparecem 4 taças. Aqui a Rosé está tomando vinho na mesa e as outras 3 lá no fundo. Assim que o teaser saiu, as primeiras ligações a lovesick girls foi por causa da banheira. Mas você sabia que no teaser da Rosé é possível ter mais ligações com lovesick girls? Vamos prestar mais atenção nesse cenário. No fundo da cozinha tem uma foto que acaba retratando com palavras mais ou menos dizendo diversão no verão. Embora na foto tenha escrito algo como cruzeiro de verão, mas a interpretação que tiramos disso é que as meninas tiveram um verão bem divertido. Esse quadro pode estar referenciando o passado da Rosé e fazendo ligação com o presente, e talvez suas memórias felizes encontradas durante o MV de lovesick girls estejam ali naquele retrato. No final do MV de lovesick girls, as meninas estão juntas se divertindo em um fim de tarde de um verão. Ou seja, o quadro deve representar momentos daquela época e deve ali remeter a lovesick girls. Só as pessoas mais espertas puderam observar esse quadro. Observando melhor o cenário do teaser divulgado pela empresa, é possível observar um relógio bem antigo lá no fundo da cozinha onde a Rosé está. É difícil ver e entender as horas exatas né pessoal, tem que dar um zoom ali e mesmo assim a imagem não fica muito legal. Mas os ponteiros do relógio parecem estar apontando para um tipo de hora, 10 e 25. Mas por que o relógio é tão preciso? O que aconteceu nesse horário de tão importante? Alguns fãs teorizam que talvez seja a hora da morte do seu amado, ou seja, a hora da morte do namorado da Rosé. Alguma coisa aconteceu durante esse horário que acabou deixando a Rosé muito abalada porque essa hora é muito precisa. Mas enfim, o que vocês acham que o relógio pode representar? Talvez você tenha percebido essas velas no cenário, mas sabe o que elas realmente significam? Enquanto a Rosé canta All my love is gone, now you're dead and gone, que traduzindo para o português fica tipo, todo meu amor se foi. Agora você está morto e se foi. As velas entram em cena. Como conhecemos, geralmente as velas representam a memória de alguém que já morreu e então no teaser essas velas possui como representação a morte do amado da Rosé. Além disso, essas velas mostram memórias da Rosé com o seu amado, pois também elas são símbolos de memórias tristes, como essas velas aqui que estão próximas à parede. Seria um tipo de memorial para seu amado? Alguns fãs teorizam que durante a música a Rosé está falando da morte do seu amado, do fim do relacionamento romântico e até mesmo alguns fãs acreditam que a própria Rosé acabou destruindo a vida do seu namorado. O nome Rosé pode ser facilmente entendido como Rosas, como eu falei anteriormente. Até o nome no Instagram da Rosé tem uma simbologia Rosas e foi a partir disso que a produção da YG resolveu explorar o teaser para o debut solo dela. E aqui a gente vê alguns detalhes do teaser, Rosé jogando uma rosa para o além, no cenário o papel de parede é todo floral. Na sala onde ela está jantando existe vasos com rosas no fundo e a cena mais impactante, uma rosa sendo queimada. Um quarto cheio de rosas aparece no final do teaser seguido pelo nome Rosé. Sem dúvida o MV será recheado da simbologia de rosas que até o momento não sabemos o real significado para essas rosas aparecerem tanto, mas tudo indica que ela faz parte da simbologia do MV. De tudo isso eu só sei que o solo da Rosé já é uma das coisas mais esperadas de 2021 e os fãs aguardam muito ansiosamente por esse MV. Já ouvimos Goni e amamos muito. O que será que a Rosé vai apresentar para o público dessa vez? Será que vai ter alguma teoria? Vamos ter que esperar. muito obrigado para você assistir esse vídeo e até a próxima.